Música Programação parlamentar recebe agora o deputado Reeleito Gustavo Seba Reeleito com quase 30 mil votos Uma votação expressiva Deputado, qual que é a expectativa Para esse próximo mandato? Olha, a expectativa Nossa é de continuar Trabalhando muito Para defender os goianos Para defender os interesses Conjuntos, coletivos da sociedade goiana Eu disse ao longo do meu mandato Durante o período eleitoral E assim, pautei O meu trabalho na Assembleia, no meu primeiro mandato Em defesa De pessoas, de ideias De municípios e jamais Em defesa de siglas partidárias De ideologias Político-partidárias, a gente se pautou Na defesa dos municípios Na defesa dos interesses comuns E com certeza assim será Esse próximo mandato, a expectativa é que a gente possa Atender os anseios Da sociedade goiana Em tudo aquilo que ela demonstrou Interesse nessa eleição Naqueles nomes que ela optou por bem Retornar para essa casa Nos nomes que ela optou por mudança Seja a nível de executivo E também de legislativo Então, nós iremos Cumprir o nosso papel De defesa da sociedade E também, evidentemente Cobrar por parte do poder executivo Para que tudo aquilo Que foi comprometido com a sociedade goiana Seja entregue efetivamente aos goianos Agora, deputado O senhor teve uma atuação bem expressiva Na área da saúde Foi presidente da comissão de saúde Aqui da casa É médico Qual que é a continuidade nesse trabalho Que o senhor pretende dar? Olha, como médico Eu não poderia ter Como foco principal Outra área Senão a própria saúde Enquanto presidente da comissão de saúde Eu tive a oportunidade De visitar rigorosamente Todas as unidades hospitalares Do estado de Goiás Os hospitais Que hoje são geridos Por organizações sociais Tive a oportunidade De visitar também Algumas unidades municipais De algumas cidades Do interior do estado E tive a oportunidade De pegar um corpo técnico Para poder diagnosticar Alguns problemas Alguns gargalos E poder propor soluções E alternativas ao poder executivo Estadual Pretendo enquanto médico Enquanto deputado Continuar na defesa Da saúde pública Ao levar uma saúde De qualidade Aos pacientes Que tanto dependem Desse atendimento E também dando condições Aos profissionais Da área médica Aos profissionais da saúde Para que possam prestar Um atendimento digno De qualidade Evidentemente que a saúde pública É um problema A nível nacional O SUS Sistema único de saúde Preconizado pelo governo federal Infelizmente ele é falho Ele não funciona No país inteiro E os estados E municípios Têm que se virar Como podem Enquanto voz da saúde Na Assembleia Continuarei defendendo Essa bandeira Defendendo a intervenção Do estado Junto aos municípios Que agonizam Pela dificuldade financeira Principalmente Que a crise impôs A esses municípios E numa área tão essencial Porque Não que existam áreas Que não sejam importantes Todas as áreas As áreas são importantes Mas a saúde é uma área Que não pode parar Em momento nenhum Em hora nenhuma do dia Então Nós vamos continuar Defendendo essa bandeira Aqui na casa Defendendo que o estado Supra as necessidades Dos municípios Que o estado Possa levar a mão Amiga E possa interceder Para que A nossa saúde pública Não colapse Como ela vem A beira do colapso Há tanto tempo Continuarei ferrenho Defensor da saúde pública De qualidade Dando também dignidade Aos profissionais da área Deputado, o senhor falou Muito em defesa O senhor continua É a favor De manter as OS No estado? Com certeza Eu tive a oportunidade De trabalhar Nas unidades hospitalares Antes das organizações sociais E depois Trabalhei no HGG Trabalhei no HDT Trabalhei também Unidades que não tiveram A intervenção da organização social Como hospital das clínicas Da UFG E a gente sabe Da realidade Desses hospitais antes E depois Evidentemente Que isso tem um custo Isso tem uma dificuldade Para o estado Porém O estado se mantendo em dia Com essas organizações sociais Com certeza Os serviços de qualidade Continuarão A ser prestados Agora O grande problema Hoje que nós temos É que a saúde pública Não se resume Apenas aos grandes hospitais Da capital Na verdade Isso é uma dificuldade Que inviabiliza muito O bom funcionamento Desses hospitais Nós não temos Uma atenção primária Uma atenção secundária De qualidade Nos municípios Então paciente Que às vezes Deveria ter um atendimento Básico numa cidade E nisso também Ser feita uma prevenção Que evitaria Um problema futuro Uma necessidade De uma internação Hospitalar futura Isso não acontece Então Na verdade O que a gente vê Nos municípios É ambulância terapia Né Esses pacientes São jogados Em uma ambulância Traz para a capital Jogam na porta do hospital No CAIS E se virem com isso Na verdade A saúde pública Precisa ser estruturada Primária Secundária E terciária Para que a gente possa Dar um fluxo adequado E os hospitais Funcionem de maneiras adequadas Assim como as unidades De pronto atendimento E as unidades básicas De saúde Continuaremos a defender Esse modelo Defendendo que os hospitais Funcionem bem Mas que muito mais Que os hospitais A unidade terciária Nós precisamos Da unidade básica Que é onde está 70% dos problemas Da saúde pública Hoje Nós precisamos de um atendimento Primário Na cidade Um médico Fazendo prevenção Médicos especialistas Ginecologista Cardiologista Obstetra Pediatra Atendendo na cidade Triando os problemas Resolvendo grande parte Do fluxo dos problemas lá Para que chegue Nessas unidades Somente o que realmente Necessita da intervenção Da unidade terciária Programação parlamentar Entrevista O deputado Gustavo Seba O deputado Reeleito com quase 30 mil votos Deputado Qual que é a mensagem Final que o senhor Deixa para o nosso Telespectador Olha a mensagem Nossa é de agradecimento Agradecimento A todo o povo goiano Que reconheceu O nosso trabalho A nossa luta Na Assembleia Legislativa Que nos concedeu Essa confiança De representá-los Aqui por esse mandato Foram quase 30 mil famílias Quase 30 mil goianos Que nos confiaram Essa missão Do tamanho da minha Gratidão Com certeza também É proporcional O tamanho da minha Responsabilidade Para continuar Defendendo Os goianos Continuar defendendo Os interesses Das famílias goianas Os valores éticos E morais Dentro da Assembleia Legislativa E repito Independente de siglas Partidárias Nós defendemos O que é o bem coletivo O que é o bem De todos os goianos E assim permanecerei Fiel Aquilo que o povo Me concedeu a missão De fazer Defender os goianos E o meu estado Muito obrigado Nós que agradecemos A sua participação Na TV Assembleia E você Continue ligado Na nossa programação O que é o bem coletivo O que é o bem coletivo O que é o bem coletivo O que é o bem coletivo